Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. Peçamos a Virgem Santíssima, através desta oração de livramento a Nossa Senhora do Desterro, que deu livramento a nossa vida, as nossas famílias, os nossos trabalhos e as nossas intenções particulares. Deixe nos comentários o que você deseja que Maria dê o livramento. Nesta confiança de sermos filhos amados, estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oração de Livramento De Belém ao Egito, com um menino recém-nascido, escondido e apertado ao peito, por terras desérticas e desconhecidas, triste e silenciosa, seguindo os passos firmes de José. Eis a Mãe do Filho de Deus a caminho do Desterro. Nossa Senhora do Desterro, olhai para nós, vossos filhos, apreensivos e inseguros, neste vale de lágrimas, a caminho da Pátria Definitiva. Apresente seu pedido de livramento a Maria. Depois deste desterro, ó Mãe carinhosa, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Sempre Virgem Maria. Nossa Senhora do Desterro, acompanhai-nos na travessia do deserto da vida, até alcançarmos o oásis eterno, o céu, amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai a nós que recorremos a vós. Por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, deis-se e permaneça sobre nós e a nossa família, a bênção de Deus misericordioso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo, amém. Fique na paz de Cristo, e sobre a proteção de Maria.